e olha aí pessoal mapa da mapa segue o pessoal fazer uma experiência hoje nessa porta aqui mesmo adinha né eu vou tentar forrar ela com papel de parede e especificamente com esse papel de parede vamos ver como que fica depois eu mostro para vocês aí o o resultado final beleza fala aí galera bom terminei aqui meu experimento ó tá aqui não ficou ruim não tá que ficou legal revestir a porta agora falta revestir os batentes também mas ficou bacana dá para quebrar o galho aqui ó revestir com papel de parede preta para combinar com a parede que a parede aqui eu coloquei branco e então coloquei a porta de preto beleza quando tiver tudo geradinho eu mando outro vídeo valeu